Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre insuficiência renal. Insuficiência renal ocorre quando os seus rins não conseguem mais funcionar adequadamente. Isso faz com que as excretas, as sujeiras que ele deveria eliminar, eles começam a se acumular ali no nosso organismo. Quando isso ocorre, o paciente passa a apresentar alguns desses sete sintomas que eu vou te explicar mais pra frente. Você conhece alguém que por ter tido diabetes ou por ter pressão alta, por exemplo, acabou perdendo os rins? Conhece alguém que hoje tem que fazer diálise porque perdeu a função desse órgão por completo? Quais são os sintomas, enfim, que um paciente com os rins fracos passa a ter? O que ele sente? Então vem comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar os sete principais sintomas que se você tiver, pode ser que seus sintomas estejam ficando fracos. Então vem comigo e roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o doutor Roberto Iano, cardiologista, especialista em marcar passo. E aí, vamos falar hoje sobre os sins? A gente sabe que as doenças renais estão diretamente relacionadas a várias doenças do coração. Quem tem ciência renal, muito provavelmente, vai ter em alguma fase da vida alguma doença cardíaca. Primeiro, é importante a gente entender para que servem os sins, você sabe? Os sins são considerados um órgão nobre do nosso corpo, ou seja, ele é de extrema importância. Ela que é responsável por eliminar as excretas, os resíduos, limpar-lhe as toxinas presentes no nosso corpo. Ela que limpa grande parte das sujeiras produzidas ali pelo nosso organismo. Elimina, por exemplo, ureia, ácido úrico, excesso de sais minerais. Ajuda no metabolismo de uma série de medicamentos que a gente usa. Faz o balanço hídrico do nosso corpo, não deixando nem faltar, nem reter líquido demais. Funciona ali como se fosse um filtro. Os sins ainda produzem a eritropoietina, que estimula a produção das nossas hemácias, que são células do nosso sangue. Não deixando, por exemplo, da anemia. Além disso, eles têm papel fundamental no controle da nossa pressão arterial, porque eles produzem ali uma substância chamada renina, que é uma substância fundamental para o bom controle da nossa pressão. Além disso, os sins ainda controlam a quantidade de sódio, potássio, cloro, cálcio, fósforo, magnésio, mantendo esses eletrólitos sempre em níveis normais. Olha então quanta coisa que os sins fazem. Impressionante. Por isso que quando ele não funciona bem, alguns sintomas começam a aparecer. Isso ocorre porque as toxinas começam a se acumular ali no nosso corpo. Pode ocorrer então excesso de líquido e a pessoa tende a ficar mais inchada. Pode ficar com anemia porque passa a produzir menos eritropoietina. A gente fica com a pressão totalmente descontrolada, hora alta demais, hora cai de uma vez porque a gente perde a capacidade de autorregulação da pressão arterial. Pode ocorrer ainda cúmulo ou perda de eletrólitos. Um dos eletrólitos que sobem na insuficiência renal, por exemplo, é o potássio. E o potássio alto pode levar a arritmias potencialmente graves. E tem mais coisa, pessoal. O renal crônico tem uma queda da imunidade, queda da libido. Olha aí quanto problema. Como ocorre esse descontrole da pressão arterial, o renal crônico tem mais chances de ter insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, de ter infarto, de ter derrame cerebral. Bom, mas depois dessa introdução, vamos para os sete principais sintomas de uma pessoa que está com o sims fracos, ele pode ter. Você sabe? Uma pessoa que está com o sims funcionando mal, ele vai sentir o quê? Sem mais delongas, sintoma número um. Urina com espuma. Sua urina ali está com muita espuma. Já viu alguém comentando, nossa, meu xixi está com muita espuma. O que será isso? Fica atento. Esse excesso de espuma pode ser sinal que seus sims não estão 100%. Às vezes, o excesso de espuma pode ser proteína na urina, o que não é normal. Também não vai desesperar se tiver também a urina ali com espuma. Tem grande chance de não ser nada demais. Mas na dúvida, procura um médico e investiga. Sintoma número dois. Aumento do volume da urina. Outro sintoma comum é que nas fases iniciais de problema renal, a pessoa passa a urinar em maior quantidade, na tentativa dos rins eliminar as excretas. Já numa fase mais terminal, na incência renal avançada, a tendência é reduzir a quantidade de urina até ele ficar anúrico. Ou seja, não produz mais nenhuma urina. Nessa fase, o paciente vai precisar de diálise, muito provavelmente. Sintoma número três. A fraqueza. Falei antes da questão do distúrbio de sódio, potássio, cloro, cálcio, que a incência renal ela faz. Imagina todo esse desbalanço hidroeletrolítico, somado ainda ao excesso discreto. Excesso ali de produtos nitrogenados que deveriam ser eliminados pelo SINs. E agora estão em excesso no teu corpo. Com certeza vai te levar a fraqueza, fadiga, aquela sensação de cansaço fácil. Então, se está sentindo fraqueza e está fora do normal, também é melhor investigar o SINs. Sintoma número quatro. Mas antes, você já está inscrito no canal? Se inscreve, pessoal. Vamos aumentar a nossa comunidade. A comunidade de pessoas que querem cuidar do seu coração. de pessoas que querem ajudar a salvar outras pessoas. Então, vem comigo nessa e se inscreve no canal. Não esquece também de me seguir lá no Instagram. Meu Instagram é o dr.iano. Tá? dr.iano. Todos os outros mil perfis que tem meu lá são falsos. Então, só confie naquele que tem o selinho de verificação. Mas vamos lá? Sintoma número quatro. O inchaço. Imagina que seus SINs não estão mais conseguindo manter o balanço hídrico do seu corpo. Não consegue mais eliminar o excesso de sais e nem de água. O que vai acontecer? Você vai começar a ficar inchado. Então, no início, geralmente, ocorre inchaço dos pés e das pernas. Mas, com o passar do tempo, o inchaço começa a subir. O inchaço vem para o abdômen. E, no final, pode atingir até o rosto. Então, não raramente a gente vê pessoa com insuficiência renal e o rosto está todo inchado, todo edemaciado. Geralmente, aí, ocorre isso em estágios mais avançados. Então, se tua perna incha, descarta problema renal. Bom, sintoma número cinco são as câimbras. Quem aí não sente uma câimbra de vez em quando? É normal, pessoal. É normal que a gente sinta ali uma câimbra de vez em quando. Todo mundo sente. Mas, se isso ocorre toda hora, todos os dias, fica de olho. A câimbra também pode ser um sinal de rins fracos. As câimbras ocorrem, na maioria das vezes, por falta de alongamento ou se você está levemente desidratado. Enfim, geralmente, não é nada mais sério. Mas, se você começa a ter câimbra toda hora, aí, sim, é melhor investigar. As câimbras ocorrem justamente por esse desequilíbrio da parte hidroeletrolítica, principalmente ali do potássio e do cálcio, de quem tem os rins fracos. Esse desbalanço entre os eletrólitos e da água do nosso corpo, que ocorre pela insuficiência renal, vai, com certeza, aumentar a chance de você ter uma câimbra. Vamos lá? Sintoma número seis, a náusea. Mesma coisa. Decorrente do acúmulo de líquido do nosso corpo, desbalanço hidroeletrolítico, o intestino passa a não funcionar ali corretamente. É como se o intestino passasse a funcionar ali em câmera lenta. Então, vai te dar náusea, pode te dar vômito, vai deixar o seu intestino ali funcionando mais devagar, esvaziando o teu estômago e o teu intestino mais lento. E, além dos eletrólitos, tem a própria intoxicação pelo excesso das substâncias que não foram excretadas pelo SINCE. Então, essa combinação de excesso de eletrólito e excesso de excreta, com certeza vai te dar náusea e vômito. Bom, finalmente, sétimo sintoma e um dos mais importantes. É a pressão que não controla mesmo o curso de medicação. Imagina, então, que os SINCE são os responsáveis pelo controle ali da nossa pressão arterial. É fato, então, que quando os SINCE não funcionam, a tua pressão vai ficar descontrolada. E, na grande maioria das vezes, ela vai ficar alta. Os doentes renais crônicos são pacientes mais difíceis ali da gente controlar a pressão. Geralmente, são pacientes que precisam de três ou até mais medicamentos pra gente conseguir abaixar a pressão. Além da pressão ser mais alta, tem algumas classes de medicamentos que são ótimas, mas que não podem ser dadas quando o rim do paciente não está 100%. Isso acaba até limitando um pouco o nosso arsenal terapêutico, nossa proposta terapêutica. Então, pressão alta de difícil controle ou pressão alta em jovens, a primeira coisa que teu médico tem que afastar é ver se você não tem problema no SINCE. Bom, agora que eu falei dos sintomas, vamos falar das principais causas, porque tanta gente tem insuficiência renal e nem sabe. Sabia que 10% das pessoas têm insuficiência renal? Olha aí quanta gente! De 10 pessoas que estão assistindo, pelo menos uma pessoa aí tem os SINCE fracos. E pior, muitas vezes a pessoa nem sabe que tem. As principais causas que deixam os SINCE fracos são parecidas com as causas que deixam o coração fraco. Então, a pressão alta pode afetar os SINCE. Doenças como cistos renais ou cálculos renais de repetição. O diabetes mal controlado. Diabetes mal controlado, pessoal, é terrível. Eu sempre falo. Um diabético mal controlado é comparado a um câncer em evolução. Então, se você tem diabetes, depois você vê minha playlist aqui de diabetes que eu vou deixar aqui no card. Assiste todos os meus vídeos sobre diabetes. Com certeza vai te ajudar, vai te ajudar muito. Voltando, doenças como glomerulonefrites, pielonefrites, também pode levar ali à insuficiência renal. A questão do cigarro, do tabagismo, eu não preciso nem comentar, né? Não vou nem comentar. Uma situação muito vista também é o uso abusivo e indiscriminado de anti-inflamatório, como animesulida, diclofenaco e buprofeno. Quanta gente aí já viu perder o SINs ter que ir para a diálise por conta do uso crônico de anti-inflamatório? Atendo sempre no consultório, pessoal. Toda semana atendo pelo menos um caso. A insuficiência renal pelo uso crônico de anti-inflamatório. E também tem algumas doenças autoimunes, como lúpus, por exemplo. Doenças da próstata ali que dificultam o esvaziamento do xixi, também pode levar à insuficiência renal. E por que muita gente tem insuficiência renal e nem sabe? O que ocorre é que até haver uma perda considerável dos rins, o paciente não sente absolutamente nada. Então, quando vem a sentir algum sintoma, como aqueles que eu falei anteriormente, é porque ele já perdeu ali mais de 70% do rim. Esse órgão tem um poder de adaptação enorme. Por isso que uma pessoa pode viver, por exemplo, com um rim só, né? E viver muito bem, por sinal. Lembrando que muitas vezes as lesões senais, elas podem ser lesões irreversíveis. Daí a importância de ter um diagnóstico ali precoce e um diagnóstico ali certeiro. Então, se você é diabético, hipertenso, ou se tem infecção de urina de repetição, fica atento. Investiga sempre o seu síndice. Existem exames aí super simples, né? De sangue mesmo, como a ureia e a creatinina, que já estima a função renal. Exame de urina 1, proteinura de 24 horas. São exames super simples, mas que já pode dar o diagnóstico de insuficiência renal. Então, esteja sempre atento, ok? Mas aí, se você está gostando do vídeo, depois não esquece de dar o like, pessoal. Dê o like em todo vídeo novo meu. Pessoal, sério, quando você dá o like ali, o YouTube entende que você está querendo propagar o vídeo e você acaba ajudando mais gente. Minha ideia nesse canal, pessoal, como eu digo sempre, é salvar o mundo. Então, você tem que vir comigo. Mas e agora, doutoriano? O que fazer para proteger os meus rins? E agora ficou fácil, né, pessoal? É evitar todas as doenças que eu te falei no vídeo. Então, mantenha a tua pressão arterial sempre bem controlada. Não tenha diabetes. E se tiver, controle o teu diabetes muito bem. Hemoglobina glicada acima de 7. Já falei o que pode te acontecer, né? Se você ainda não sabe, vê nos meus vídeos que eu deixei aqui, na minha playlist de diabetes. Então, se alimenta adequadamente, né? Alimentos naturais, alimentos diretos do pé. Evita alimentos industrializados, alimentos processados. Faça exercício físico regularmente para manter a boa forma e manter o peso adequado. Então, fazer pelo menos 150 minutos de exercício por semana. Eu já prefiro até mais de 300 minutos por semana, para garantir que você vai fazer. Mas faz, pessoal. Não adianta aqui ficar me ouvindo, me ouvindo e não colocar nada em prática. Tudo que eu falei vai proteger o teu coração e proteger os seus rins. Olha aí que beleza. Não esquece sempre também, né, claro, de manter o acompanhamento com o seu médico, com o seu cardiologista. O cardiologista é que vai conseguir identificar precocemente se você tem alguma chance de um dia ter os rins fracos. E vai te orientar para que o seu rins fique 100% ali a vida toda. Bom, você já sabe, mas não custa ressaltar que a clínica Iano agora está aqui em Dayatuba. Então, a gente está do ladinho de Campinas. Então, você de Dayatuba, Salto, Itu, Campinas, São Paulo, Jundiaí, Sorocaba, toda essa região aqui, já sabe onde você vai me encontrar. Eu estou aqui em Dayatuba. Além, é claro, estou fazendo atendimento via telemedicina para todo o Brasil. Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui de agendamento na descrição. Tá ok, pessoal? Então, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.